Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse, apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade, te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te singirá e te levará para onde não queres ir Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou Segue-me, palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Simão, filho de João, tu me amas? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim hoje Aguinaldo, tu me amas? Faz para você, Paulo, tu me amas? É, tu me amas? Jonathan, tu me amas? Sandra, tu me amas? Essa é a pergunta que Jesus faz para você Ricardo, tu me amas? E aí a resposta é o que? É particular, não é? A resposta agora é sua Agora é claro que o amor O amor, ele requer compromisso Eu não posso falar que amo a Deus e tratar Deus de qualquer jeito Como eu não posso falar que amo uma pessoa e maltratar essa pessoa, não é? Não, que amor é esse que eu maltrato? Claro que não Que amor é esse que eu digo Eu amo a Deus, mas eu não vou no culto Eu amo a Deus, mas eu não vou na missa Eu amo a Deus, mas eu não rezo Eu amo a Deus, mas eu não oro Eu amo a Deus, mas eu vivo fazendo coisa errada Eu amo a Deus, mas eu vivo passando as pessoas para trás Que amor é esse? Que amor é esse? Não é? Que amor é esse me diz? O amar requer sacrifício Requer responsabilidade O amor gera compromisso E não podemos, não é? Fugir disso Quem ama quer o bem do outro Quem ama quer estar perto do outro Quem ama quer o bem Quem ama quer a graça Quem ama quer estar perto de Deus Tu me amas? Então nós temos que entender isso O amor gera compromisso Quem ama a Deus quer estar em Deus Quer viver Deus Quer buscar a Deus E como é que eu vou buscar a Deus? Como é que eu vou viver a Deus? Fazendo o bem Sendo honesto Louvado seja Deus Amém Aleluia Glórias a Deus